o game transmission Roger Roger is anybody online am I online I am online where am I where am I here I am I'm online hello people how are you been fine doing well so estamos aqui para mais uma live mais um dia que estou eu para eu olhar direto para câmera mas tudo bem vamos continuar o livro artigo do Kendall sobre os sistemas moleculares e biológicos da memória na última live a gente terminou ali ó no ápice no ápice do ápice do ápice do ápice do ápice do ápice eu nem lembro quando foi a última live não sei se foi sexta ou quinta sexta-feira vai rar lá vai rar tarde acho que foi sexta-feira dia de manhã fiz a live verdade e a gente terminou com um conteúdo ali bem bem difícil pelo menos para quem não tá na gradação para a área de biológicas né e é sobre a linha de sinalização de uma cascata química eu não olhei ainda mas vamos ver se eu consigo ter uma ideia então que a gente tem meu Deus só de tentar lembrar de um branco desgraçado a gente estava vendo da consolidação da memória né você tem a sensibilização da sinapse que você tem um aumento da força da sinapse porque você tem dois estímulos você tem o estímulo dado pela serotonina e o neurônio sensorial ao ao receber o estímulo da serotonina aumenta a concentração e monofosfato de adenosina cíclico eu lembrei caralho e o monofosfato de adenosina cíclico é aumenta a liberação de glutamato na sinapse com o neurônio motor potencializando pelo menos temporariamente essa sinapse e é conformando né é formando uma memória de curto prazo digamos assim e você tem esse estilo de serotonina repetidamente de forma espaçada você acaba tendo um outro processo esse acúmulo consistente na concentração de Kemp acaba ativando proteínas quinazes que dependem de Kemp é o PKA e a proteína quinazes ativada por meu núcleos é MPK alguma coisa assim MAPK alguma coisa assim enfim essas duas proteínas quinazes que são ativadas a partir do Kemp elas se movem elas são proteínas quinazes ou seja elas fosforilam outras proteínas substratos ou seja elas adicionam um grupo fosfato a outras proteínas que são substratos elas vão utilizar do Kemp para isso por isso que tem que ter Kemp para elas serem ativadas e conseguirem fosforilar outras substratos né substrato que essas duas proteínas fosforilam dentro do núcleo Ah é uma proteína qual proteína que é é o CREB1 é o CREB1 é o CREB1 Responsive Element Binding Protein é proteína de ligação responsiva ao Kemp proteína de ligação responsiva ao Kemp proteína de ligação responsiva ao Kemp você vai fosforilar esta proteína esta proteína fosforilada ela se conecta a um nucleotídeo né que vai produzir expressão higiênica vai fazer com que essa sensibilização da sinapse se mantenha a um longo prazo esse nucleotídeo responsável por essa expressão higiênica é o CREB1 CREB1 elemento de ligação responsiva elemento responsivo ao Kemp proteína de ligação responsiva ao Kemp e elemento de ligação elemento responsiva ao Kemp tá e daí tinha outros negócios né porque por exemplo não era só a serotonina que aumentava mas quando você tinha o estímulo conjunto no condicionamento babiloviano clássico você também tinha um aumento da ida de íons cálcio para dentro da célula o aumento da ida de íons cálcios de um cálcio e para dentro da célula potencializava a enzima adenilatociclase a enzima adenilatociclase a enzima adenilatociclase a enzima responsável pela conversão de ATP em Kemp então você potencializava ainda mais a concentração de Kemp intracelular ok nossa nossa tô me sentindo muito é MAPK protina quinase ativada por mil núcleos e protina quinase dependente de monofosfato cíclico de adenosina monofosfato cíclico de adenosina monofosfato de adenosina cíclico agora esqueci a ordem dos paranauê monofosfato cíclico de adenosina aham era isso aí mesmo rapaziada era isso aí mesmo então sentiu o CREB proteína de ligação responsiva ao Kemp e elemento responsivo ao Kemp tá pô eu devia ter contado essa revisão né eu não li mas eu podia ter contado como leitura tá vamos lá e começamos deixa eu só trazer pra cá né vamos fazer essa nubice digamos assim ahm papapá esse último parágrafo aqui é o que a gente tinha visto da proteína quinase do Kemp do CREB1 que vai ser posforilado pela quinase vai se ligar ao CRE que é ó nucleotídeos responsável pela expressão higiênica humm então aqui agora a gente vai ver como que acontece esse negócio de longo prazo o que que essa expressão higiênica faz então vamos lá carbonactivity leads to the expression of several immediate response genes that stabilize and prolong the PKA signaling involved in short term facilitation OPCR 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 Mecanismo epigenético na memória Genetic regulation of the transcripts The transcriptional switch 5-HT-serotonina inhibits MIRNI-124 and thus facilitates the activation of CREV-1, which begins the process of memory consolidation, while PIRNA, also activated by serotonin, but with a delay, leads to methylation and thus repression of the promoter of CREV-2, allowing CREV-1 to be activated for a long period of time. Up-regulation enhances facilitation late. Rotating. Activation of inhibition. CREV-2. CREV-2 inhibits, and this is in which begins the process. BIO-P, also activated by 5-HP, but with a delay, leads to methylation and thus repression of the promoter of CREV-2. Active for a longer time. Regulation 5-HP inhibits that. Inhibits removal of inhibition. And thus facilitates the activation of CREV-1, because that, surely, apparently inhibits CREV-1. ot we put an ACEs. It's on the pace and in which we will be able to take a Python text more. In this case, we need to read less of the text. I think I read it like that. But I noticed that. What differently is that you love is to, also to! no Crab, não é só pela via do Camp, tá, eu tenho a Copa no Varal, mas tá no cantinho, tá embaixo da telhada, que não tem lugar pra colocar Copa no Varal, não sei o que seja dentro de casa, tem que comprar aquele varal portátil, tá, vamos reler o negócio aqui. A Pleasure Crab 1 activity leads to expression of several that stabilize and program PPAs signaling involved in short-term consultation. Piquei em boa, proteína equinase dependente do quem bem envolvida com a facilitação de curto prazo? Não, né, não até onde eu sei pelo menos. O que é a fosforila que potencializa a liberação de glutamato? Será que não é só o Camp que aumenta a liberação de glutamato? Será que tem alguma coisa no meio do caminho entre Camp e glutamato? Pode ser que essa proteína equinase esteja no meio do caminho de Camp aumentar a liberação de glutamato? Pode ser. Enfim, vamos com calma. Transcription factor which is critical for long and leads to a second wave gene expression that produces the growth of new synaptic connections. Isso aqui é louco, hein, mano? É. Então, o Crab 1, ele induz outro fator de transcrição, né? Um fator de transcrição. Tá? Então, o Crab 1, ele já é um fator de transcrição. Ele induz outro fator de transcrição, que é esse louco aqui, ó. C barra EBP. Esse louco, esse outro fator de transcrição, leva uma outra onda de expressão gênica que vai produzir o crescimento de novas conexões sinapticas. caralho! Vamos pesquisar o que que é esse C barra EBP aí. Ah, C barra E... C barra E o quê? E o que é esse? Alter, não estão ativadas. Sinto muito, Norton. Você inspirou e eu não quero parar. E o B e o B e o B e o B e o B e... e a A A T and answer binding proteins, Proteínas de ligação ao intensificador de CC-AAT são uma família de fatores de transcrição compostos por seis membros. Oh my god, eu não tenho artigo na PubMed, misericórdia. Six proteins, enhancer proteins. Immunobiologia. Caralho. Immunobiologia. The C-EBT proteins form a family of transcription factors with at least seven members. These proteins consist of three structural components, which include a C-terminal leucine zipper, a basic DNA-binding regional, and an A-N-terminal transactivating region. Dimerization through the leucine zipper leads to formation of HOMO and Aterodimers, which then bind with their two basic regions, to often non-symmetric DNA sequences in the promoter-slash-enhancer regions of a variety of genes. Impression of C-slash-EBT is prominent in adipocytes, epitocytes, and monocytes, macrophytes. And here these proteins are involved in tissue-specific gene expression. Neurones, Aparentemente em neurones também não é só adipocytes, não é só hepatocytes. Adipocytes é a célula lipidae, lipose, né? Gordura, hepatocytes, hepatocytes, hepatotoxyde, eu achei que era hematocytes, hematocytes é sangue, hepatocytes, deve ser do fígado, deve ser do fígado, isso aqui é relação ao sistema imunológico, né? Macrópicos. Ele não fala de neurônios. And here these proteins are involved in tissue-specific gene expression, target genes for C-slash-EBT, include those for acute phase and response genes in liver cells, fígado, and cytokine genes in monocytes and macrophics, cells do sistema imunológico. Therefore, intervention may promote effective in controlling immune response. e não é só para isso que funciona, né? Aparentemente funciona também para a produção de novas conexões sinápticas. Misericórdia. Calma que eu quero ver como é que eu vou anotar isso aqui. Meu Deus. Tá, então o que que eu vou anotar? O que que eu tenho? Eu tenho fatores de transcrição. Então tá, eu tenho fatores de transcrição. Nesses fatores de transcrição eu tenho CREB1, proteína de ligação responsiva ao monofosfato cíclico de adenosina. Certo? Que é fosforilada por proteínas quinazes. Esse aqui também vai o quê? Induzir... Outro... Outro fator louco. É o C barra... EPB. Você, por sua vez, vai levar a expressão gênica. Que, por sua vez, vai levar a... Crescimento de novas conexões sinápticas. Misericórdia. Seria o quê? Atrovejando, rapaziada. Que seria... Considerated... Consolidação da memória. Long term facilitation. Facilitação de longo prazo. Faz sentido, faz sentido. Eu ainda estou em dúvida de como isso se torna em operações tão complexas. Porque parece ser algo bem simples e que a nível individual faz sentido. Mas você tem que sobrepor muitas e muitas conexões. Para, teoricamente, você conseguir fazer algo mais complexo, né? É... O que é? C barra raia IP... Que menino? Vou colocar aqui, ó. C barra EPB. Como é que é o nome do bagulho aqui? Proteínas de ligação ao intensificador de CCAAT. Proteínas de ligação ao intensificador de CCAAT. Que porra é CCAAT. Perdoem-me os palavrões, mas é que eu fico animado. Hehehehe. CCAAT. O que é CCAAT, mano? Ahn... Ahn... E... C... C... A... Ahn... 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 como é que é o nome dos nucleotídeos mesmo é guanina fases nucleotídeos vou colocar aqui bases nucleicas nitrogenadas do DNA é isso mesmo olha lá adenosina, guanina, citosina e timina e tinha um com U também só que o com U é só do RNA, não é? uracila, a guanina, citosina e uracila guanina, citosina e uracila, aqui eu tenho guanina, citosina, timina, adenina então, esse AT seria citosina, citosina, adenina, adenina, timina é a sequência de bases, chegamos no nível da genética que maravilha o barulho da chuva tá gostosinho, ainda bem que eu já corri ainda bem que já foi uma hora de corrida, já deu pra dar um gás legal eu vou até colocar aqui CCAAD sequência dos nucleotídeos fases nitrogenadas do DNA eu vou anotar isso aqui, mano eu acho que eu vou anotar aí, porque vai aqui, mano vou anotar aqui do lado mesmo só pra eu ter aqui, nitrogenadas do DNA tem ali, eu tenho AGCT, né? A, G, T e T adenina, guanina, citosina e timina adenina guanina citosina cara, como é que pode, mano? é um sistema de 4 o nosso sistema numérico é um sistema decimal, né? ou seja, você tem 10 dígitos e você tem 4, teoricamente, bases diferentes essas 4 bases da sequência delas meu Deus tá cansativo caralho, o celular não pode vibrar, mano? eu já sei que não tá pegando o sinal do celular não me importa o celular, obrigado humm senti um negocinho na garganta, hein? não é um bom sinal senti um leve negocinho na garganta não sei se não é um bom sinal mas vamos continuar explicando, né? initial study humm tá, tá tá aí tem essa figura muito louca aqui sobre a ação da serotonina sobre algum mensageiro você tem RNA mensageiro você tem como é que é os RNA? eu esqueci você tem o de transcrição, né? teria essas proteínas esses fatores de transcrição que a gente tá vendo tradutor mensageiro puta, cara eu esqueci agora mas se eu não me engano é importante o RNA é essencial pra você ler o que tá escrito no DNA, né? eu esqueci conhecimentos studies e studies have revealed that the switch is also trained by memory suppressor gene one one these is crab chew which when overexpressed blocks long long-term synaptic facilitation when crab chew is removed a single exposure to serotonin which normally produces an increased synaptic strength lasting only minutes will increase synaptic strength for days and induce the reduced growth of new synaptic connections as we shall see caralho interessante cara, você tem um freio a nível genético mano a nível ali de RNA mano caralho você tem um freio a nível molecular tipo intracelular não tem um freio só de outra célula inibindo aquela célula você tem um freio dentro da célula inibindo um processo caralho então você tem o CREB1 e o CREB2 o CREB2 freia o CREB1 né ele suprime a ativação do CREB1 é por isso que você precisa de serotonina várias e várias vezes né porque daí você vai reforçando cada vez mais se você tira o CREB2 uma única exposição a serotonina já produz uma facilitação uma potencialização sináptica que dura por dias e já induz novas conexões sinápticas o crescimento de novas conexões sinápticas caralho 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 então você tem proteína de ligação responsiva ao monofosfato síclico de adenosina 1 essa proteína de ligação responsiva ao bababá 2 ela impede de ação do 1 blocos long term over express rapaziada CREB2 6 como é que eu vou colocar aqui olha bloqueio olha lá olha lá olha lá olha lá está chegando com força ainda está chegando com força ao remover CREB2 uma única exposição à serotonina já promove potencialização de longo prazo incluindo novas conexões cinápticas minha porta está aberta Mise e Borde vamos fazer uma pausa forçada aqui agora porque agora que eu lembrei disso 23 minutos meu Deus do céu Mise e Borde eu já volto gente Mise e Borde 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 Amém. 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 o que aconteceu felizmente o vento tava por outro lado e o tempo de fechar a porta mas o que meu tempo é lavanderia que tava aberta aí eu não ia sair na chuva para fechar lavanderia mas lavanderia que mole aproveita e e o we're back we're back cadê o meu walfight que aconteceu com o walfight o ato faz indeciso bora 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 continuar a água a gente tá falando crepe 2 e sem o crepe 2 é muito mais fácil fazer um prazo você pode pensar nossa que maravilha eu tenho uma memória fotográfica de longo prazo é tão bom assim no final do dia por mais que seja muito espaço e muitas conexões é um espaço limitado né não é um espaço virtual ilimitado eu tenho uma limitação de conexões e não ia querer lembrar de tudo e não é eficiente imagine pra você achar uma memória meio ao caos aos completos onde você lembra de tudo não só de tudo mas a longo prazo imagine você querer esquecer de algo meu Deus do céu nossa 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 minha dúvida agora por exemplo a você consegue armazenar informações singulares pelo menos com base em comportamento motor implícito é a curto ao longo prazo agora como que você junta essa informação com informações seguintes, de forma a produzir um conglomerado dessas informações e ter uma informação entre as novas, né? Essa informação nova seria a partir da conexão entre os diferentes neurônios. Só que tem que ser uma conexão diferente do que essa sinapse individual, certo? Tipo, uma célula mãe, assim, grandona, né? Tô viajando, tô viajando, tô criando hipóteses, tentando... Eu só tô impaciente, né? Só continuar lendo que a gente vai ver o que acontece Enfim Here we are... Tá com fono? Vamos ver, deixa eu só confirmar se tá... Tá ok? Tá... Ok Ah... Tem que melhorar meu áudio, né? Mas uma coisa de cada vez Tá Continuando Ah... Agora isso aqui Isso aqui agora Vai ser... Cabulation, mano Cadê a referência A imagem Em figura 1? Pô, tô louco Ele não fala de figura 1 Em momento nenhum Acho que ele não falou Da figura 1 ainda, né? Tão de Tão de Tão de Tão de a menina responde o externo com a língua de número de quinesias nossa senhora em trocentas proteína quinase eu não sei se é tudo proteína quinase tem várias quinases e fosfatases entendi então os dois interagem com o grebe várias quinases e fosfatases as quinases vão fosforilar e as fosfatases vão desfosforilar ou seja um adiciona o grupo fosfato outro retira o grupo fosfato the idea the ability to integrate the signaling as well as to mediate activation through crab 1 or suppression through crap 2 may explain why crap transcription factors are central to memory storage and why crap dependent gene expression has been conserved through evolution other transcription factors also contribute to the regulation to the regulation of transcription that accompanies long-lasting synaptic change in different forms of one and different animal species e e aí a saúde tá difícil ainda mais um conteúdo desse mas o oxigeno aí bota lá mano bota oxigênio padrinho que bora prestar atenção tá então você tem várias quinases e fosfatases que interagem com a resposta creme dele responde tá a resposta do creme a estímulo externo a como estímulos externos interagem com creme a gente viu uma via e ele a gente vai liberar serotonina e daí tinha toda a cascatinha certo mas aparentemente outras coisas também podem vir a interagir com o creme porque você tem outras quinases e outras fosfatases ok 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 então ele tá querendo explicar que essa habilidade dessas proteínas de ligação responsiva seja para ativar seja para suprimir ativar seja para suprimir creme 1 e creme 2 respectivamente pode explicar o papel central o papel central desses fatores de transcrição para armazenamento de memória e também porque genes porque a expressão gênica de alguns genes ser dependente é dessa proteína ter sido conservada durante a evolução né é porque esses fatores de transcrição acompanham diferentes formas de aprendizagem em diferentes espécies animais e você tem outros também né e tem vários fatores mas aparentemente o creme o creme o creme os fatores de transcrição creme seja creme 1 e creme 2 são essenciais 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 para memória essenciais para memória bom armazenamento da memória tá deixa eu colocar só creme no google que vai aparecer creme foi creme 1 direto creme proteins é o creme 1 creme 1 já estou ligado eu quero escrever crab abc que dia achei isso abc é minha repita é o o o o o meu 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 eu meu 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 min está aqui tá isso aqui tem mais para mim oh crap protein a rotina de ligação responsiva ao camp is a cellular transcription factor it binds to dna sequences called camp response elements fator brain-derived neurotrophic factor eu ainda quero entender o que é esse bdnf brain-derived neurotrophic factor relacionado à atividade física é why didn't you the frontiers with you campers close a possible sewing walk link auto physiology of schizophrenia ah no chica molecular neuroscience my god oh my god brain disease mechanisms seem like work neuroscience dopamine is a brain neurotransmitter involved in the pathology of schizophrenia the dopamine hypothesis states that in schizophrenia dopaminergic syndrome transition is hyperactive the camp response element by the protein is an intracellular protein that regulates the expression of genes that are important in dopaminergic neurons aparentemente em tudo mano em todos os neurônios você vai ter creme vai ter creme tem neurônio tem creme é isso aí o seu caminho o que a dopamina vai afetar fosforilar fosforilação do creme assim como a serotonina assim como trocentas coisas vão afetar a fosforilização do creme seja para adicionar ou para desfosforilar trocentas coisas vão afetar neurotrophic such as brain-derived growth factor brain-derived growth factor are critical regulators during neurodevelopment and synaptic plasticity the crab is one of the major regulators of neurotrophic responses in phosphorylated crab binds to a specific sequence in the promoter of bdnf and regulates its transcription moreover susceptibility genes associated with schizophrenia also target and stimulate the activity of crab observed in the brain of individuals suffering from schizophrenia in two variants were found the crab was also involved in the therapy of animal models collectively the link between crab and the pathophysiology of schizophrenia this review provides an overview of crab structure expression and biological functions in the brain and interaction with dopamine signaling neurotrophins and susceptibility genes for schizophrenia animal models in which crab functions modulated by either overexpression of the protein or knockdown for gene deletion mutation implicating crab and are also discussed targeting research and drug development could potentially accelerate the development of novel medications against schizophrenia new perspective new perspective in memory consolidation the role of altered the role of histamine and histamine receptors in mast cell inflammation exercise induced neuroprotection and recovery anabolic and pro metabolic functions of crab CRTC and skeletal muscle advantages and obstacles for diabetes type 2 for type 2 diabetes and cancer caxia a e european starling Meu Deus do céu, cada título é muito ok auto-receptor biology, circuits decision-making behavior, 5 articles there are a lot of stuff here, research topics most viewed, let me check out, cannibal cannibalism, going western therapy, new application for all drugs methods used to evaluate same behavior rodents most cited pathway angiogenesis oh my god a simple role for EDNF learning and memory it's raining strong it's raining very strong and very rough genetically encoded counts and indicators for multicolor neuroactivity imaging in combination with optogenetics i have no idea about what optogenetics is but yeah it doesn't really matter okay research topics we all research topics anyway these two articles are pretty nice i'm pretty sure i'm gonna add them to my notion mechanism okay uh mechanisms between new generation and cancer molecular dynamics neuroinflammation interplay of microbiota and host infosome in health and disease okay epilepsy methods and applications in molecular neuroscience yeah okay there's a lot of stuff here i'm gonna check it out later right now there's a there's a field very interesting about study right primary response can be related by number of canades which suggests that it integrates signaling the blood and the blood oi e oi e oi 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 Então, a consolidação da memória é totalmente dependente da ativação de alguns genes, certo? Epigenética seria como estímulos externos afetam na expressão desses genes, é o que a gente está vendo, certo? Você tem trocentos meios de afetar a porra do Krebs, ou seja, você tem trocentos meios de afetar a expressão gênica. Então, epigenética é o que não falta. Agora, o que é essa alteração de chromatin, que eu estou considerando que seja cromatina? Chromatina. Chromatina. Chromatina é o complexo do DNA e proteínas que se encontram dentro do núcleo celular nas células eucarióticas. Ah, verdade, mano, eu esqueci, é porque o conjunto... Diz que eu tive genética na universidade, mas foi no primeiro ano, e daí a gente nunca mais vai ver, é por isso que esquece, né? Chromatina. Ah, tá, você tem a cromatina, a molécula de DNA, você tem a cromatina... Ah, 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 acho que essa imagem aqui dá pra ver, é DNA, núcleos somos, fibra de cromatina. Pá, 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 pá. Nossa, é muito, mas é muito condensado, mano. O DNA é condensado em um nível, em um nível, é por isso que tem informação pra caralho, né? Porque é condensado em um nível, olha lá, ó, as bases de nucleotídeos, né? Aí você tem DNA, fibra de cromatina. Nossa senhora, olha os cromossomos. Meu Deus, o núcleo... É uma sopa de cromossomos, mano. É uma sopa de cromossomos. Dynamics in plants. Aqui é de planta, né? Enfim. Cromatin. Chromatina, structure, DNAs wrapped around the stomach, after form, estrutura de cromatina, biology. Cital, chromatin. Pô, só tem esse mesmo? Puta, que tristeza. Que tristeza. Enfim. Não quero ver cromatina de plantas. Não é meu interesse. Tá. Apigenetic mechanisms, which change gene expression, but do not alter the underlying DNA, were widely known to be involved in information and long-term storage of cell-on information in response to trangent environments stimuli during development, but their possible relevance to adult brain function was discovered only in relatively recent studies. Apigenetic mechanisms, which change, but do not alter the underlying DNA. Apigenética, alterando a expressão gênica, mas não alterando necessariamente o DNA. Curïna, né? Armazenamento de longo prazo de informação celular. Armazenamento celular de informação a longo prazo. em resposta aos diferentes estímulos ambientais no decorrer do desenvolvimento. A bateria do relógio está freca. 41 minutos, só mais um pouquinho, vai. But their possible relevance to end-of-brain function was discovered on the recent studies. Não entendi. Então era bem considerado essa questão da epigenética no desenvolvimento, mas não era tão considerado depois dessa fase intensa de desenvolvimento, já na vida adulta. Mas é óbvio que você sempre vai ter epigenética, mano, porque é a partir da epigenética que você tem aprendizagem, né? Porque tem que ser uma resposta. A expressão gênica tem que ser em resposta à especificidade do estímulo para você fazer a associação. Então, se não é em resposta à especificidade do estímulo ambiental, quer dizer que você não está respondendo ao teu ambiente. Se você não está respondendo ao teu ambiente, quando menos esperar você morre, né? Porque a ideia é o mais adaptado, é o mais adaptado em responder ao ambiente em que se encontra, né? Enfim... These studies suggest that epigenetic marking of chromatine may have long-lasting effects on the regulation of prescription and loci that are involved in long-term synaptic changes in both simple and complex animals. Entendi. Então, a epigenética inicial meio que marca a chromatina, né? Ela faz uma marcação, ó. Foi muito expressado nesse local, foi muito alterado pelos estímulos ambientais. Essa expressão gênica fica meio que uma marca, uma pegada. E essa pegada continua influenciando, né? Alterações sinapticas de longo prazo. Em animais complexos e mais simples também, né? Que a gente está vendo aqui de invertebrados das lesminhas do mar e das moscas também. A gente está vendo que ambos excitatory e inhibitory transmitters can activate sinuline pathways that switch transcription on or off via CRIB1 e CRIB2 e, subsequently, track the structure of nucleosomes through acetylation and deacetylation of the residues of histone proteins in chromatine. Oh my god, oh my god, lá vamos nós pesquisar outras coisas muito loucas, muito loucas, para entender isso aqui. Fosforilar, a gente já entendeu fosforilação, falando no desgaste, que é você adicionar ou retirar um grupo fosfato, né? Os grupos fosfatos são essenciais na dinâmica molecular das células. É o que a gente já sabe também, né? Tem o ATP, que é moeda de energia. ATP, você pode quebrar o ATP para liberar em energia. Você vai ter só a diluzina 2 fosfato e 1 fosfato sobrando. Você pode converter ATP em camp, que a gente está vendo que é um sinalizador químico importantíssimo. Então, você tem várias dessas coisas, né? Agora aqui a gente tem outra coisa química, outra reação química, né? Você tem várias reações químicas que vão transformando moléculas em outras moléculas. Proteínas e outras proteínas, né? Então você tem a fosforilação e agora você tem esse outro negócio aqui. Acetylação. Acetylation. Acetylation. Que porra é essa? Acetylação. Acetylação descreve uma reação que introduz um grupo funcional acetila em um composto orgânico. D. Acetylação é a remoção do grupo acetila. Além disso, é um processo de introdução de um grupo acetila no composto. Ou especificamente a substituição de um grupo acetila por um átomo ativo de hidrogênio. Entendi. Você tira um hidrogêniozinho ali e coloca um grupo acetila. Tá. Um grupo fosfato é caracterizado pela presença de fósforo. Um grupo acetila é caracterizado pela presença do quê? Um grupo unido por um contained awig. Um. E aí. Um. 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 tá? C dupla OCH3. C dupla OCH3, tá? C dupla OCH3 é o grupo acetil? É isso mesmo? C dupla OCH3, C dupla OCH3. Ácido acético. C dupla OCH3. Oh my god. PF1, PF2, misericórdia. Porque, olha, porque que a minha memória de longo prazo das aulas de química não se manteve até hoje? Se manteve até o vestibular. Obrigado, mas depois eu não estimulei mais, né? Tu vê que repetição importa, tá ligado? Repetição importa. Se não tiver repetição, esquece. Esquece. Tu vai esquecer. Esquece literalmente, né? Sentido figurado e sentido literal. Tu vai esquecer. Opa. 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 Pone, methylation, and acetylation. É, aham. Acetilação. Por estona. Estina? Estina? Tons are positively charged to bind to negatively charged DNA. Oh my god. Oh my god. Groups to be strong. Aham. Misericórdia. Aham. Volta, 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 volta. Acetilação vai introduzir o grupo acetila. E acetilação vai remover o grupo acetila. A estrutura dos núcleos somos. Núcleos somos. Acetilação, de acetilação dos resíduos de stone proteins na cromatina. Estona. 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 Estoproteins. Estonas. Estona. Estona são proteínas responsáveis por interagir com o DNA. de modo a dispor da organização da dupla fita nos três níveis de condensação, de modo favorável à célula, bem como também ter parte junto à modulação da expressão gênica. Eis que, por exemplo, no caso dos núcleos somos, o primeiro nível de condensação do DNA, certas estônias compõem a conta da estrutura de colar de contas. A estônias é a proteína estrutural que vai organizando os núcleos somos, os nucleotídeos. Núcleos somos é um nível de condensação, o primeiro nível, né? Primeiro nível de condensação do DNA. Depois dos núcleos somos, você tem cromatina. É isso mesmo? Stone tail. Acetil grupo. Grupo metil, grupo acetil. Acetilação. Acetilação. Está fazendo mais sentido. Então, aqui, tanto transmissores, neurotransmissores, transmissores excitatórios quanto inibitórios, através de caminhos, pathways de sinalização, podem ativar ou desativar transcrição via CREB1 e CREB2 e, consequentemente, afetar a estrutura dos núcleos somos via acetilação ou deacetilação dos resíduos de estona macromatina. Então, vamos colocar um outro negócio aqui. Proteínas... Proteínas... Proteínas ligadas... Proteínas ligadas... a organização do DNA no nível dos nucleossomos esse tem fosforilação fosforil, adição de grupos fosfatos acetilação aqui through acetylation transmissores tá, então você tem transmissores então tem aqui transmissores certo aí eu tenho crebe aí eu tenho transcrição on transcrição off né aí eu tenho expressão expressão gênero aí eu tenho alteração na estrutura na estrutura dos núcleos solos entendi mano é louco então aqui ó tem várias linhas então aqui eu posso finais excitatórios e inibitórios excitatórios 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 e inibitórios FEB Ativar Ou desativar Pressão higiênica Acetilação Dos Resíduos De pistona Macromatina Eu faço uma flechinha pra cá Adição Adição do grupo Acetilação Adição do grupo Funcional acetila Adição de grupo Acetilação Olha lá Cadê meu lápis Então eu estou Aqui ó São essas proteínas Ligadas Ao DNA Né Nível De organização Dos núcleos Somos E você tem Reações químicas Com essas estonas Mais especificamente Acetilação E de acetilação E adição Retirada Consequentemente Você está alterando A estrutura Dos núcleos Somos Porque a estona É uma proteína Que faz parte Da estrutura Dos núcleos Somos Né Isso promove Alteração Não só Na expressão Dos genes Mas alteração No próprio DNA Você não está mexendo Nas bases Mas está mexendo Nas proteínas Que compõem A estrutura Do DNA Né Isso é Isso é o que? Todo esse processo Esse processo Inteiro aqui É o que? Esse processo É a pegada Da epigenética No longo prazo Entendi 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 Olha lá Pegada Pode ser marca Também Epigenética A longo prazo Está marcado Estruturalmente Ali, né Essas alterações Na expressão Gênica Interessantíssimo Interessantíssimo Vamos ver Se eu leio Mais um Porque aqui Agora já demos Uma avançada Interessante Né Meu Deus Eu vou ler Isso aqui Eu não vou ler Isso aqui Isso aqui Vai demorar muito Vai demorar muito Esse aqui Está falando Dessa imagem Então Na próxima live A gente começa Entendendo Essa imagem Mais especificamente Deu 58 minutos Total Mais 35 Uma hora de leitura E paramos Por aqui Então Hoje A gente viu Que não tem só O CREB1 Tem o CREB2 Ou seja Você tem diferentes Tipos Dessas proteínas De ligação Responsiva Ao CAMP Certo Enquanto O CREB1 Fosforilado Vai lá E produz A expressão Gênica Relacionada A facilitação De longo prazo O CREB2 Inibre Esse processo Ele reprime Suprime Esse processo Certo Tanto 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 que Tanto que Os estudos Com os Invertebrados Uma lesminha Ali se eu não me engano Não lembro se é a lesma Mas se você retirar O CREB2 Uma única Exposição A serotonina Que levaria A facilitação De curto prazo Já leva A facilitação De longo prazo Que dura Dias Certo O que que acontece Com o CREB1 É um fator De transcrição Ele vai induzir Outros fatores De transcrição Que é o C Barra EBB Esse outro Fator de transcrição Vai levar A expressão Gênica Que não vai Só Potencializar A longo prazo Manter a longo prazo Essa potencialização Da conexão Sináptica Mas vai Promover O crescimento De outras Conexões Demais conexões Na mesma Sinapse Né Mais conexões Sinápticas Com o mesmo Neurônio Alvo Melhor dizendo Não na mesma Sinapse Mas mais conexões Sinápticas Com o mesmo Neurônio Alvo Facilitando Esse processo De potencialização Certo Então você tem Isso Isso CREB2 Você tem Outras Outros fatores De transcrição Que vão levar Crescimento De conexões Sinápticas Certo Você tem Uma pegada Da epigenética Certo A epigenética Que é essa alteração Na expressão Gênica Ela não tem Influência Só no desenvolvimento Inicial Infância Adolescência Mas na vida Adulta A epigenética Inicial Ela deixa Uma pegada Por quê? Porque esse processo De expressão De expressão gênica Acaba levando A algumas reações Químicas Nas estonas As estonas São proteínas Ligadas Aos núcleos Somos Que acabam Formando Meio que Regularizando Esses grupos Regularizando Esses núcleos Somos Ou seja Elas fazem parte Da estrutura Da cromatina Como um todo E o que acontece É que essa expressão Gênica Através Da epigenética Vai produzindo Reações químicas De acetilação E de acetilação Você vai adicionando E retirando Grupos acetila Você vai modificando A estrutura Dos núcleos Somos Via estona E isso deixa Uma pegada Uma marca E o que a gente Viu é isso Por enquanto O que a gente Viu é isso O que a gente Viu é isso Oh my god Oh my god 10 e 13 Estamos aqui Firme e forte Dá pra fazer um post Sobre essa pegada Da epigenética Dá pra fazer um post Sobre essa pegada Da epigenética É interessante É interessante A ideia É como trazer isso De uma maneira didática A ideia é que Fica marcado Não modifica Mas fica marcado Como é que Eu vou explicar isso Não sei Não sei nem se Eu vou fazer o post Porque eu tô cansado É isso pessoal Vamos finalizando Por aqui Provavelmente amanhã Continuamos Com a live Esse mesmo conteúdo Porque Tô gostando Tô gostando muito Hoje é tarde Acho que eu vou Ainda um pouquinho De terapia com Intercomportamental Baseada em processos Do Reis e do Hoffman E veremos Veremos Aqui está a transmissão Até mais Deixem o feedback De vocês aí E É isso pessoas Nos vemos Amanhã Provavelmente Tchau 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 Tchau